Num lugar onde achar vaga de estacionamento é raridade. Uma vaguinha assim, perto da praça da rua C-139, no Jardim América, é convidativa. Talvez ela esteja aí sobrando porque alguém se lembrou de algo que foi ensinado quando tirou a carteira de motorista. Tá lá naquele livrinho. Das infrações do artigo 181, parar no passeio ou faixa de pedestres sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, é infração grave, passível de multa e remoção do veículo. Mas se olhar bem, nem precisa lembrar, o aviso grandão tá ali ó na cara, dizendo que quem insistir em parar pode ser multado em R$ 195,23. E é isso que acontece todo dia. Olha lá os agentes de trânsito. Quando você estaciona ao lado das praças, canteiros centrais, você tira a circulação mais rápida da via, de qualquer via. E a mesma coisa se vê nos canteiros, como na Avenida Goiás, no centro. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, só no ano passado foram aplicadas 5.993 multas por estacionar ao lado ou sobre canteiro central. Outras 4.895 por estacionar no passeio ou calçada. 508 multas por estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público. Esse ano, com a abertura do comércio, o número de multas deve ser ainda superior. Ou seja, muitas surpresinhas para o motorista que voltar depois de longas horas com o carro parado, onde não deveria. A mobilidade é um direito de todos os condutores e depende de todos também. Os condutores têm que estar atentos a essas proibições, que são naturais. E a partir do momento que se entra no processo de habilitação, isso faz parte do currículo do motorista.